Oi, senhoras e senhores, o homem do design inteligente. Professor, fique à vontade, um minuto, seu coração acento. Bom dia, todos. Realmente, muito bom estar aqui, principalmente ouvir o Michel, que está lá, né? Eu sou fã de carteirinha, ele sabe disso. E enquanto eu falo sobre os dados brutos e a ciência e tudo mais, o design inteligente que se dedica a isso, como é bom a gente ver aqui as evidências levantadas pela ciência. A gente, é aquela história, né? A gente está subindo a montanha, né? E lá em cima eles estão nos esperando, não é assim, Michel? Dizem que o presente é a chave do passado. Isso é verdade? Mentira. O passado é a chave do presente, não é? Você conheceu o passado, sim, você conhece o presente. E a Bíblia descreve tudo isso de uma forma fantástica, incrível. Mas como cientista que sou, a gente gosta de procurar evidências, e as evidências estão aí em todos os cantos, em todos os lugares, como a gente falou ontem. É bom a gente, talvez, como cientista, não partilhe de pressupostos, como eu falei ontem também, porque é tirar o jogo como deve ser jogado. E é fantástico a gente verificar, né? Porque quando a gente faz isso, ou assim, essa ponta, de uma forma, assim, indesculpável, inegável, de que há um Deus, de que a Bíblia tem razão, de que tudo que é relatado ali bate com o que a gente está descobrindo, que coisa, não é? Incrível. Partimos de pontos diferentes, convergimos, mas, por exemplo, há um Deus, há uma palavra imutável, infalível. E é fantástico ouvir o Michel, se formos ouvir um pouco também, do que eu tenho a falar sobre as evidências de que uma mente inteligente fez todas as coisas. Ontem nós falamos sobre a teoria do design inteligente, dissemos que é um grupo de malucos beleza, né? Com certeza. O sujeito era louco, mas a música é muito legal, eu gosto, né? Ele fala assim, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, maluco total, uma loucura geral, né? É muito, cai muito bem com o design inteligente, né? Enquanto a sociedade se esforça, né? Para ser normal, aceitar o navinismo, o evolucionismo e tudo mais, achar que os macacos são seus primos, né? Nós vamos naquela loucura geral, né? De ainda insistirmos na tese de criar o Deus. E a teoria do design inteligente tem crescido no mundo todo, no Brasil, está com os países em que ela mais cresce, agora na Universidade Presbiteriana Marquinhos, a melhor universidade do Brasil, ou na hospitalia, ou no ladinho, tá? No segundo. Por quê? Porque a gente defende a verdade dos fatos científicos. A gente defende o debate, o embate entre as duas teorias. Ah, pode ter sido processos naturais enviados, a evolução do Big Bang, vamos considerar assim. Pode ter sido uma mente inteligente também. Vamos confrontar com os dados, com as evidências. E aí a gente não tem medo nenhum, né? Porque a gente ganha de... Vou ligar, né? Eu tenho uma palestra que eu trouxe para cá, no próximo ano, lá, mas agora eu acho que o Paulo vai me convidar, vamos ver. E... não sei. É... Billy Cotagardi, o empate cinto do século. É o assunto do meu terceiro livro. Já estou escrevendo, tem umas ilustrações fantásticas, vocês viram algumas ontem. E a gente ganha, ganha, ganha de goleada, porque estamos do lado dos fatos. E cada vez mais há uma percepção geral ampla e restrita de que a ciência real, verdadeira, aponta para Deus. Ah, o Michel estava falando, né? Que as revelações aparecem no momento certo, né? Os manuscritos foram guardados lá até quando eles foram realmente necessários. Então, eu entendo da mesma forma a teoria do design inteligente. Quando Deus se enjoou, sabe? Ele cansou. Ele deixou... Deus dá a porta, corre? Eu vejo assim, né? Eu sou meio... A minha interpretação de Deus, às vezes, é meio radical, assim. Sui generis. Gêneris, única. Mas eu vejo Deus assim, né? Ele não vai dando a porta. Deixe, 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 né? Mas uma hora ele se cansa e puxa, não é assim? Ele puxou a porta para o Michel, assim. Ele falou, chega nessa ladainha. Chega nessa ladainha. De dizer que eu não desisto, que Darwin me matou. O que é isso? Né? E aí, agora eu vou levantar um grupo de malucos beleza, né? Ele escolheu, assim, os... Assim, a gente vai ver na trilha do design inteligente como os discípulos, né? O que ele escolheu de discípulo não faz sentido nenhum. Faz. Pedro era sanguíneo, né? Isso aí ia cortando a orelha. O outro era bipolar. Então, você vai escolher um grupo de malucos beleza aí, que cresce cada vez mais no mundo, mostrando que ele criou a ciência. Ele reina na ciência, na cena. E que as evidências estão por todos os cantos e todos os lugares. E hoje nós vamos falar, hoje de cena aqui, sobre as evidências, mais especificamente, no universo. Como que o universo destipica que uma mente inteligente fez todas as coisas. E é isso que nós vamos falar hoje pela manhã, tá bom? Então, qual é a ideia que o naturalismo tem sobre o universo? A gente comentou ontem, né? Que o nada, para nada, por nada, para nada, sem querer fazer nada, pega o nada e o nada faz o... Quem não crê em Deus, lembra de Chesterton, não é? Crê no monte de cobagens. A Chesterton falou cobagens, quem falou foi o Pondé. Eu não sei se vocês conhecem o Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo bastante conhecido no Brasil. Eu tive uma vez um debate com ele, na Casa do Saber, ali em São Paulo. Quem organizou foi o Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele era chancelerado de Mackenzie naquela época. E o título era assim, homem, do barro ou do macaco? Foi muito legal, porque eu fui defender o barro e o Pondé foi defender o macaco. E depois de um certo tempo, o Pondé estava mais defendendo o barro do que eu. Quase comecei a defender o macaco. E aí a gente fez esse debate fantástico, fantástico. E aí depois de algumas semanas, ele deu uma entrevista para a Folha e perguntaram assim, Pondé, você é ateu? Ele falou, eu era. Hoje eu entendo que é um Deus. Aí mandaram um monte de bem para mim, assim, você é, Marcos, converteu o Pondé. O homem que converteu o Pondé, gente. Valeu, eu aqui, tá? Quem convence o Espírito, né? A gente sabe disso, né? E o Pondé, agora vai nos nossos congressos e tudo mais. Ele não se declara, né? Defensor do sangue de gente, mas ele é. E ele falou bem, né? Ele tem argumentos. Você vê que é um cara bacana. Tem um outro aí que a gente só fala bobagem. E quem parou para os e-légios que foi ele, né? Quem não crê em Deus, querendo um monte de bobagem. Em um dos nossos congressos, perguntaram para o Pondé, assim, é, Pondé, o que aconteceria se Deus falasse com você? Ele falou assim, eu me sentiria extremamente honrado. Então, ele crê, né? E há uma percepção geral, eu acho que é uma contra-revolução que está ocorrendo no mundo e no Brasil. A gente está vendo isso lenta, gradual e sucessivamente. As evidências estão se impondo de que há uma mente inteligente e essa mente inteligente é a melhor interpretação. É o Deus que nós louvamos, que nós louvamos, como irmãos, não é? Incrível. Olha, será que isso faz sentido, gente? Falei, mas nós falamos ontem à noite, não é? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você teria que pegar aquele nada, ele concentrava toda a matéria, energia, espaço e tempo em si mesmo. Se você coloca as leis que são conhecidas da física, por exemplo, a finalidade daquela partícula, singularidade, seria assim, astronomicamente alto, né? Ou estupidamente alto. E essa partícula estaria aprisionada em si mesma forever and never, sabe o que é isso, né? Eternamente. Então aquele nada estaria preso em si mesmo, não é condenado a ser o nada eternamente. Mas o nada, de repente, pega em si, auto-explode, resolve fazer um passeio cósmico, não é? Liberar toda a sua energia, não faz sentido. Mas mesmo que isso tivesse acontecido, veja, a gente tem que dar uma colher de chá, a gente tem que dar, né? É toda a teoria, mas a gente tem que dar uma colher de chá para alguma coisa assim sobrenatural. Mas a segunda, a segunda colher de chá é demais. Por quê? Porque o Big Bang geraria uma nuvem gasosa. O máximo que o universo formado pelo Big Bang teria, seria uma nuvem gasosa de átomos de hidrogênio e hélio se expandindo contra o nada. E gás, né, ele tem que se expandir mesmo, né? Eu falei, agora o que ele é gás, escapa, né? Facinho, facinho, mas na verdade, gás escapa e se propaga contra o nada. Átomos de hidrogênio e hélio numa expansão divergente, ficando mais longe um do outro. Aí o Michelson, que é químico também, né, Michelson? É, não sei se vocês sabem, mas a formação dele é química. E o que acontece? Para se formar uma molécula de hidrogênio, dois hidrogênios teriam que estar em volta de colisão. Mas nem isso se quer, esse universo formaria. Então nós teríamos um universo, um Big Bang, extremamente chato. É, sem nada, só com átomos de hidrogênio e hélio se divergindo contra o nada. O universo seria chato, monótono, formado apenas por um gás e expansão contra o nada. Mas a gente vai olhar o universo e o que a gente vê? A gente vê um universo fantástico, incrível e maravilhoso, totalmente estruturado, com estrelas, galáxias, planetas, cometas, asteroides, não é assim? A gente vê as estrelas, grandes postos e atrações. O que é uma estrela? Você já estudou sobre isso? Estrela é uma grande massa de gás, sobre alta pressão e temperatura. Gente, a gente fez esse exercício ontem, não sei se você estava aqui. Vamos fazer de novo, gente? Vamos, né? Primeiro avanço, o ancestral aí, ó. É, seu tataravô era uma coisa parecidinha com esse casinho. Isso dá um banana aí, gente. Você acha que um gásinho desse, expansão contra o nada, formaria o universo que a gente vê cheio de coisas fantásticas, lindas e maravilhosas? E outro, as estrelas. Faz de novo aquele exercício, pega o gás aí e comprime. Não, vai, comprime, conta a força, força, força. Não deixa o gás acabar, hein? Forma uma estrelinha. Não, por quê? Por que não dava formar estrelinha, comprimindo o gás, você queria que tenha uma força esférica, simétrica, descomunal, né? Que pegou aquilo... O pessoal diz assim, que essa força veio de ondas de choque. Aí você vai olhar assim, que ondas de choque seriam essas? De onde que elas vieram? De explosões, de supernovas, estrelas. Então, é o único modelo que, para formar estrelas, precisa de estrelas para criar as ondas de choque que formaram as estrelas. Entendeu? E isso é transmitido com saber e missão, o átimo átimo, né? Crê em quem não crê em Deus, crê no monte de roubaros. Por que crê, né? Tem esse livrinho aqui, né? Por quê? Porque faz sentido, não é assim, Michel? Porque faz sentido, é racional, é razoável. A gente tem um monte de evidências, a gente está ao lado de evidências. Mas esse modelo agora cria as estrelas, o pós-moscínico, junta, forma as planetas, as estrelas, as asteroides. Não faz sentido nenhum. Porque quando a gente vai olhar nos nossos telescópios, quando a gente vai estudar no ponto de vista atômico e molecular, quando a gente vai procurar as evidências, será que a gente vê o produto de uma grande expansão, de uma nuvem caçosa contra o nada? Não, a gente vê um universo incrível, fantástico. O universo é maravilhoso, não é? Aí eu fico pensando, imaginando, supondo, especulando, que na glória, todo dia a gente vai sair para fazer um passeio, né? Será legal, né? Hoje nós vamos visitar a galáxia, fala aí o nome qualquer, né? Porque eles chamam todas pelo céu. Então, a gente vai fazer um passeio numa galáxia X, Y, Z e tal. Aí você fala assim, puxa vida, mas vai dar tempo para visitar todas? Não é, mas não tem eternidade. E quantas existem, gente? Existem, ó, o universo visível. Sabe o que é o universo visível? Que a gente consegue ver que a luz já chegou aqui. Aí, então, o universo visível, ao do lado, 100 bilhões de galáxias. Você já parou para pensar o que seria 100 bilhões? Dá para fazer um exercício para você conseguir ter uma ideia. Começa a poupar aí, irmão. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai morrer, não terminou, nem tem que começar a conta, não é? Isso é o universo visível. Dizem que o universo, que a gente não vê ainda, porque a luz não chegou aqui, é muitas vezes maior. Outro dia teve um artigo que falou que é 400 vezes maior. Minha pessoa, 400 vezes 100 bilhões. Ó, eu tenho um artigo recente que falou que não são 100 bilhões, são 2 trilhões. Eu falo, ah, 2 trilhões, 100 bilhões, para mim não faz mais a diferença nenhuma, né? Depois de 500 mil, faz a diferença? Não, a gente tem um universo imenso. E cada uma dessas galáxias tem 100 bilhões, na média de estrelas. E aí a gente vai ver essas estrelas, como é que elas estão dispersas? Ah, tudo bem. Fornou-se, não é? Conseguiu de alguma forma comprimir o gás. Esse gás está comprimido em estrelas. Massas de alta pressão e temperatura de gás. Hidrogênio e hélio, principalmente. Mas essas estrelas estão dispersas ao léu? Não, elas estão organizadas em galáxias. É um mistério, no modelo do Big Ben, se eu puder um dia ler, a formação das estrelas, ninguém sabe como que aconteceu. As galáxias, então, pior ainda. Os modelos de formação de galáxias toda hora mudam. Por quê? Porque eles não sabem. Então, cada hora fica procurando um novo mundo, não é? E aí essas galáxias estão dispersas, as estrelas estão organizadas em galáxias. E cada galáxia tem uma forma incrível, fantástica e maravilhosa. São elípticas, espirais. As outras eles chamam de irregulares. Sabe o que é uma forma irregular de galáxia? Ela é tão linda, tão fantástica, tão estruturada em diferentes formatos que não dá para descrever. Então, eles falam assim, ah, aí vamos lá. Entendeu? Mas não. Por quê?